Olá, no Minuto LFTV de hoje você fica por dentro das principais notícias da semana. Confira! Hoje foi o último dia em que eleitores de Lauro de Freitas puderam realizar o recadastramento biométrico. Além das enormes filas, amanhã foi marcada por um tumulto quando um organizador solicitou que a população se retirasse de dentro do ginásio e fosse para o lado de fora. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. A nova política de preços da gasolina nas refinarias, estabelecida pela Petrobras, prevê que os valores cotados tenham estabilidade por um período de 15 dias. Nesta semana, o aumento anunciado foi o maior dos últimos dois meses. Trafegar por Lauro de Freitas não é uma tarefa fácil, ainda mais para quem utiliza a estrada do coco. Além dos constantes engarrafamentos, os motoristas se deparam com a péssima condição do asfalto, que sofre com ondulações em muitos preços. E a dica LFTV para o seu final de semana é assistir o Premier Fight League, amanhã às 18h, no Centro Pan-Americano de Judô. Para a entrada no evento de artes marciais mistas, basta levar 3 kg de alimentos não perecíveis. O Minuto LFTV de hoje fica por aqui, mas fique informado acessando nosso site e redes sociais. Se desejar enviar uma sugestão de pauta, entre em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp 992301642. Um excelente final de semana para você e até a próxima!